Eclipse Estúdio Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Tu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o julgamento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o julgamento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o julgamento do dedinho Vamos fazer o julgamento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo E aí